Eu gosto de fazer filmes na rua, sobre lugares comuns. Eu não gosto da ideia de fazer filmes em estúdios, não gosto da ideia de construir cenários com atores, esse tipo de coisa. Nesse aspecto, meu trabalho se aproxima muito com o documentário. O cinema expandido tem a característica de usar espaços não convencionais para a exibição de filmes, assim como outras manifestações artísticas podem fazer parte da composição de uma projeção. Eu realmente espero que o público possa ser ativo quando assiste meus filmes. Não gosto da ideia de um espectador passivo, como ocorre com os filmes convencionais. Eu não quero necessariamente entreter meu público, quero engajá-lo. Essa é a diferença. Como segurar o interesse do espectador e fazer com que ele se engaje e busque significado no trabalho. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Como foi essa experiência de assistir o filme Tames sob as águas do Baíba? Essa experiência que nós tivemos no barco é uma experiência paralela. Ao mesmo tempo que nós estávamos assistindo o filme, que conta essa história de uma maneira muito especial, eu fiquei junto com outras pessoas olhando para o Baíba e para a paisagem, ao entorno de Porto Alegre, a paisagem das ilhas, e pensando o que tem aqui. Quem sabe contar? Como que pode ser contado? Foi bárbaro. Bem legal. O que foi incrível é essa sincronicidade entre as imagens na tela e o que a gente via no nosso rio, assim, né? A arquitetura, a relação da cidade com o rio. Em vários momentos, assim, parecia que a gente estava em Londres, parecia que Londres era Porto Alegre. Comecei vendo o filme lá embaixo e disse, ah, não, eu vou subir, porque lá em cima deve ser muito mais impressionante, porque aí a gente está com as coisas muito misturadas. As pessoas que estão aqui hoje foram muito privilegiadas, assim, acho que elas participaram de uma experiência rara de cinema, de arte, estética, realmente acho que foi uma noite para ficar na história da vida cultural da cidade. Guardando as devidas proporções entre Porto Alegre e Londres, claro, mas o ponto de vista que a gente teve de dentro do rio para uma cidade iluminada à noite e que se espelhava no filme dele, eu acho que esse diálogo rolou bacana. Tem um cara desse vindo para cá, assim, que tem uma história na videoarte, no cinema expandido, inglesa, e eu acho que é muito importante para o cinema novo, para essa nova fase do festival, que vai continuar na sala de cinema, mas é abrir as portas da sala para outros espaços, né? Eu devo confessar que eu não acreditei que isso iria funcionar. Eu nunca tinha apresentado meu filme dessa maneira, num barco, num rio, e eu fiquei impressionado. Para mim, isso é cinema expandido de verdade. Isso transformou a experiência fílmica numa performance ao vivo. Eles organizaram o percurso do barco com a mesma duração do filme. Então a jornada real e a jornada do filme aconteceram ao mesmo tempo. Eu achei isso muito inteligente e estou muito feliz. Então eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou muito feliz.